Vamos a Nova Iorque conversar com o Eduardo Barão. Barão está acompanhando uma história que muito nos chama a atenção aqui no Brasil e serve de alerta também, né? Voltou a ser registrado um caso de poliomielite nos Estados Unidos, Barão? Boa tarde. Olá, Frumento. Boa tarde para você, para o Sandro, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, depois de quase uma década, é o primeiro caso registrado aqui nos Estados Unidos. Segundo as informações aqui, o Departamento de Saúde de Nova Iorque é um jovem que acabou contraindo recentemente a poliomielite. As autoridades disseram que esse paciente mora no condado de Rockland e desenvolveu paralisia. Ele começou a desenvolver sintomas há cerca de um mês. A informação é que ele não viajou recentemente para fora do país. Uma das possibilidades é que esse jovem pode ter contraído o vírus de uma variante de uma outra pessoa que tomou a vacina. Talvez alguém tenha sido vacinado com uma vacina viva, que não é disponível aqui nos Estados Unidos, mas que serve para, sim, vacinar em outros países. Não há mais possibilidade desse paciente infectar outras pessoas, mas é claro que há um receio agora por aqui. A maioria dos americanos já tomou a vacina contra a poliomielite, mas, como a gente sabe muito bem, tem crescido muito esse movimento antivacina. E é uma realidade completamente diferente que acontece no Brasil, onde a vacinação é gratuita, que não. Aqui você tem que pagar por ela, inclusive essa vacina da poliomielite. Barão, tenho uma pergunta para você pelo seguinte. Como é que repercute isso na sociedade americana? Porque a gente sabe, você mesmo falou agora, existe um movimento antivacina muito mais forte nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Gera toda essa preocupação como gera aqui no Brasil um caso como esse? Olha, acontece o seguinte, Frumento, aqui como a vacina não é de graça, digamos assim, tem muita gente que não vai tomar mesmo. Por quê? Porque tem que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. É que para você colocar os filhos nas escolas, muitas escolas obrigam ali a ter essa carteirinha feita de forma correta, que os alunos tenham ali as vacinas obrigatórias. Mas, na prática, tem essa questão das pessoas que não querem tomar a vacina por uma questão ideológica, de saúde, sei lá eu, e tem muita gente que não tem grana simplesmente para pagar essas vacinas. Então, é completamente diferente do que tem no Brasil, onde as vacinas são distribuídas de forma gratuita, tem Zé Gotinha, tem campanha de vacinação e tudo mais. Aqui não existe isso, então não dá para fazer essa comparação direta com o que a gente vê hoje também, infelizmente, no Brasil, daquelas pessoas que não querem tomar as vacinas. Uma vacina aqui no Brasil, para a gente ver um movimento que não... A gente mal ouvia falar que apareceu as pessoas contra vacinas, que deixaram de vacinar os filhos e a gente tem possibilidade de surgimento de doenças por causa disso. A vacina contra a polio deve ser tomada ali. Logo no comecinho, faz parte do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Ô, Barão, para fechar, a gente acompanhou durante aqueles primeiros momentos da vacinação, ou boa parte do começo da vacinação contra o coronavírus, se falou muito nos negacionistas, nos movimentos anti-vacina. Aqui no Brasil, o assunto sumiu bastante. Você vê muito pouca gente agora falando dos riscos das vacinas. Lembrando, nenhum deles comprovado. As vacinas são seguras contra o coronavírus. Aí nos Estados Unidos, continua muito forte? Você falava, tradicionalmente é forte. Ainda é um assunto do dia a dia por aí, Barão? Não, deixou de ser, Sandro. A única coisa que aparece é quando fazem aqueles levantamentos, por exemplo, das pessoas que estão internadas ainda com Covid, ou que vêm a óbito com Covid. E aí os números disparam entre as pessoas que não tomaram a vacina. Então há uma diferença gigantesca hoje entre os casos com Covid que estão necessitando de tratamento. Nos hospitais, pessoas que vêm a óbito são pessoas que não tomaram a vacina. Para você ter uma ideia, neste momento, o presidente americano Joe Biden está se recuperando justamente do teste positivo de Covid. Pela primeira vez o presidente americano testou positivo, mas ele tomou quatro doses da vacina. As duas primeiras e duas doses de reforço. Então ele está se recuperando, neste momento, sem grandes problemas, segundo as informações da Casa Branca. Barão, bom trabalho para você. Até segunda. Um abraço. Bom trabalho para vocês também. Até mais. Valeu, Barão.